E aí moçada, tá na hora boa aí galerinha, bora lá meu pegar merenda Pescarem aqui no Minas novamente ó, São Pedro tá bravo hoje, parceira Monel foi Tô me escondido ali pessoal, tá embuchado Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, pescaria aqui hoje na barreira do Minas, sozões já nascendo Nascendo nós já tá alto pessoal, fiz uma pescaria hoje aqui com molinete aqui Linha de mão, iniciando aqui a pescaria, se Deus quiser vai ter peixe aí pra nós aí E hoje vai ter aquele cozidão, vai se inscrevendo aí, deixando aquele likezão se você gostar do vídeo Comente, beleza, pescarem diversas aqui de Rosário Maranhão Mostrando aqui um pouco das coisas boas aqui da nossa região, beleza Daqui a pouquinho tem o salto da galerinha Segue pescaria pessoal Uma cega da mole mesmo Olha essa do meu Bonito Um bagrinho famoso Que é a graudinha, que é a graudinha da casa Quem é você, Jorupiranga? Opa, um bagre Calma menino 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 esse aqui não tá nem amarelando é e aí o fumador tá até filmando aí e aí galera a ver que o fumador tava ligado é mais uma vez ciléia e minha irmã cabulou na pescaria dois tirando aí famoso logo ali pra cá e aí tá vindo tá vindo escorrego risgou 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 não é fiz não vi Amarelão bonitão, mais um para a panela, mais um para o carnaval E a companheira aí não faz, todas as caretas estão aí juntas E o badrinho, badrinha amarela Ficou aqui, ficou Só se o peixe que está na minha se espantou E aí camarada, não? Não, nem filmei, nem visguei, nem... E o peixe foi embora Ficou, fisicou Badrinho, badrinho de moça, badrinho amarelo, uricico amarelo Rapaz, a gente tem um bocado de nome E aí galerinha, devagarzinho aqui a pescaria está fluindo Ficou aqui um graúdo galerinha Esse aqui é porra Esse aqui é a gaiada Vamos ver se é peixe ou se é gaiada galera Ela está brigando, é peixe galerinha, é peixe É peixe galerinha Peixe graudinho galerinha Opa! Bichão bonito! Que piranga Tá chegando Tá chegando, tá chegando Tá chegando Tá chegando Olha aí galera Tá amarecido brutão aí Que coisa linda Tá enganchado aqui no outro anzol Olha aí Pegou os dois anzol nele Show de bola Piranga lindo Obrigado meu Deus Segue a pescaria galera Agora extraiu outra aí que a galera chamou de quatro oio Passou ali na beiradinha Opa, riscou aqui Segura Segura Tá filmando extraiu outro Tá filmando extraiu outro galerinha Fisgou Obrigado né não é? Camarada aqui brigando Olha o bagote Olha o bagote Aeta Que bichão bonito Show de bola Fisgou 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 É brigando Amarelão Aeta Amarelão Fisgou de bola Mais uma cisgada Fisgou Fisgou É desse jeito É tudo registrado Fisgou 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 É including Que está achando Afinem Fisgou Estou dizendo que é Jorupiranga Um bagando bonito 이라고 Bonito, braguinho de moça, oricica, amarelo, olha turma como é que a minha irmã toda empacotada aí. Vai se esconder do sol galera, que solzão maltrata. Solzão maltrata com a turma. Opa, bonita galera, barguinho famosa. E aí galerinha, essa aqui já deu o que tinha de dar, segunda vez que ela quebra. Olha como é que está aí. Quebrou agora o restante. Deu o que tinha de dar. É isso aí. Corro por aqui para continuar a pescaria, para pegar uns peixes para mostrar para vocês. Esgoou, esgoou. Está pensando então pensa. Olha a chuva. Rapaz, só isso aqui dá para a gente almoçar e jantar, olha o tamanho do bruto. Cominou tudinho ainda. Dá sobra. E aí moçada, apontar pé de chuva aí ó. A parceira Manoela encarou a chuva. Nós estamos aqui escondida. A companheira aí, o anzol entrou no dedo dela. Cadê? 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 Cadê o foco? Cadê o foco? Não tem que focar, galera. Estamos aqui de barra do Malono, turma. Muita chuva, muita chuva. Aí. ele pescaria vamos ver o que vai dar não sei se vai dar para fazer o cozidão ainda deve ver essa chuva aí vamos ver o que vai dar moçada o cozidão aqui vai rolar já já o arroz já está no ponto tem que estar abanando aqui direto galera, que o São Pedro mandou uma chuvinha aí, moeu a lenha toda já já vai estar no grau aí vamos rolar aqui um assado hoje é assado aqui devido a lenha que queimou tudo parceira Manoel apareceu galera, estava para o Bojó hoje eu não quis ir lá não, o homem foi sozinho brigando com mais onça lá pacamonha vai rolar aquele assadão bagote aí também opa é isso aí vamos ver o que vai dar por aqui que a chuva ali já vem em peso novamente dessa vez ele não esconde dela tomamos um banho ali e lá vem se arrumando ali de novo vamos ver se vai dar para a gente continuar a pescaria aí mostrar um peixinho para vocês aí aí galera, para isso que agora vai para isso que a lenha esquentou para isso que agora vai aí pessoal, o assado é começando já pega aquela merenda bacana aí esperando o mar encher aqui está bem seca já não demora mais muito e a chuva ali pessoal a chuva ali está arrumada é isso aí o assadão está ficando show de bola é isso aí E aí, moçada. Estamos improvisando aqui uma casinha aqui, galera, que a chuva ali vem bonita. Isso aí, já vai dar para se esconder. E aí, moçada. Está no ponto assadão aqui, vai rolar. Deixa aquele lakezão aí, beleza? Se inscreva no canal, dá aquela força para os parceiros aqui. Vou já pegar a merenda bacana aí e a chuva aí segue fim, pessoal. Vamos ver se vai dar para a gente continuar a pescaria. Já arramei a casinha ali. Não dá para se esconder aí um pouquinho. Vamos ver o que vai dar aí, galerinha. E aí, moçada, parceiro Manoel aqui. Olha aí, bichinho feio. O homem está se servindo aí. Também vou já fazer o meu aqui rajato. Farinhazinha aí. E bora. Vou tomar devagarzinho aqui. Não ia tomar boca. A pescara começou a se destruir aí. Um bagote. Bora, um bote está na hora. E aí, moçada. Está na hora boa aí, galerinha. Bora lá, vamos pegar a merenda. Pescarei aqui no Minas novamente. São Pedro está bravo hoje. A parceira Manoel foi para o meu escondido ali, pessoal. Está embuchado. E é isso aí, galerinha. Deixa aquele lakezão aí para fortalecer aqui, beleza? Se inscreva aí, galera. E segue aquela merendinha da hora aí, ó. Sobe demais. É uma pena aí que a lenha molhou toda, galera. Não deu para a gente fazer o cozido aí para mostrar o caldo. Mas fizemos improviso aqui e deu certo. E aí, pessoal. Vou mandar um abraço aqui para a galerinha. Onde está meu molinete aí, galera? Vou mandar um salve aqui para os parceiros que estão sempre nos comentários aí, sempre assistindo nossos vídeos. Mandar um abraço aqui para Manoel Santos. Que está mandando aí um abraço para o seu pai, pescador. Manuel Rodrigues. De Carapebas, município de Luiz Correia, Piauí. É isso aí. Muito obrigado aí para acompanhar nosso trabalho aqui. Está sempre comentando e assistindo nossos vídeos. Valeu. Um forte abraço. Vou mandar um abraço aqui também para Elenilson Pereira Reis. Outro parceiro aí que está sempre comentando e acompanhando nosso trabalho. Valeu, amigo. Um forte abraço. Arlindo Gomes. Outro companheiro aí também que está sempre junto. Valeu, meu parceiro. Muito obrigado. E já escorregando aqui, galera, que está bastante liso. E escorregando e já caindo. Vou mandar um abraço aqui também para Ivan Baltazar. Ivan Baltazar é fã do nosso trabalho aí. Está sempre comentando. Curtindo aí os vídeos. Muito obrigado, parceiro. Nativo daí. Esse aqui é respeitado. Está sempre conosco aí. Sempre assistindo aí os anúncios também. Para estar fortalecendo mais aí do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Equipa de Oalef. De Oalef Alves aqui de São Simão. Pertinho aqui de Rosário aqui. Bem próximo. Valeu, parceiro. Muito obrigado aí também pela presença. Já peguei um quedão feio aqui hoje, pessoal. Não deu para registrar, né? Mas está bastante liso aqui. Pegamos chuvas. E é isso aí. Vamos ver o que vai dar daqui para frente aí, beleza? Valeu. . Sabe aí, pessoal. Produção da pescaria aí, ó. Deu show de bola, galerinha. Só amarelão aí, ó. Todo gordo. Baguinho de moça. Uricica aí, como o pessoal conhece. Jorupina Tá aí embaixo Aí Graudão Isso aí A pescaria deu Boa demais aí Não deu pra te fazer O cozidão lá Devido a chuva Mas saiu aquele assado Show de bola galera Não deixe de se inscrever Deixar aquele likezão aí Compartilhar com a família Beleza Um abraço aí Pra um amigo aí Boveres Valeu parceiro Valeu galerinha Até a próxima Se Deus quiser Tchau